Então galera, eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje estou falando novamente do aplicativo Lalamove Então eu quero mostrar como funciona esse aplicativo e se de repente pintar alguma corrida aqui Enquanto eu vou dialogando com vocês aqui, vou aceitar a corrida também e mostrar como que é que faz Depois de abrir o aplicativo, está offline, não estou disponível para receber pedidos Embaixo ele tem fazer pedidos, registro, carteira, quando tiver algum valor aqui, no meu caso está zerado E aqui é o perfil, para que você fique disponível, você tem que clicar aqui assim, aí ele vai aparecer Por favor, liga o GPS Aí nesse caso você vai para as configurações, para essa tela aqui, você pode puxar a barrinha para carregar Aparece aqui, ele começa, é esse toque que tem, esse toquezinho aqui de carro do sorvete Aqui eu vou explicar para você, tem essa corrida que apareceu aqui no aplicativo, eu vou falar É um tipo de corrida que eu não pego, porque cara, olha só, pagando 12 reais, na verdade 12 reais não Vou explicar para você o valor que aparece aqui, não é o mesmo que é pago Aproximadamente 9km de distância Vou coletar o pedido, você viu aqui, Jardim Paulista Então é o seguinte, 9km, 12 reais, não compensa Eu vou clicar aqui no pedido, consigo ver os endereços, de onde que vai retirar e fazer a entrega Mas é o seguinte, quando eu clico aqui, você pode ver que é o seguinte, era 12 reais Pago com crédito, mas a comissão aqui, que é a do aplicativo, do LalaMove 1,92 Então na verdade você está pegando 10 reais Vamos arredondar aqui, 10 reais por essa corrida Então você tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro Outra coisa também, pronto, já até apareceu aqui Cara, esse tipo de corrida aqui, eu não recomendo, porque ela tem parada extra, cara Então é o seguinte, você vai pegar nesse endereço, vai passar nesse outro aqui E vai entregar, são tipo uma parada, tem uns que aparecem até mais Aqui está dando 17 reais, mas também tem o desconto, 2 e pouco Como você visualiza, 2, quase 3 reais Entendeu? Então tem alguns tipos de corrida, cara, que eu não vejo vantagem Ah, não deu tempo, ah, deu sim Aqui, ó, 14 km para retirar Isso aqui é só para retirar, fora o que você vai circular aqui, entendeu? É só para retirar, deu 14 km E aí é o seguinte, ó, essa aqui, ó Cara, essa aqui dá para parir por... Ó, 60 reais Boa essa, ó, 50 reais Acho que eu vou... Pronto, já até pulou aqui, não deu nem tempo falando com você, não deu nem tempo de aceitar Bom, já uma corridinha, mais ou menos, né? Se você... é... Aqui, partiu ali de... Dependendo da distância, você conseguir visualizar Porque às vezes é muito rápido Às vezes aparece aqui, ó, essas que ficam demorando aqui no aplicativo, ó Igual essas aqui São corridas que a maioria não estão aceitando, cara Então você pode ter certeza que é um BO, uma bucha aí que você vai pegar E... E aí você vai pegar essa corrida E vai ser pouco remunerada aí, no caso, né? Tá pagando pouquíssimo Mano, olha isso aqui, ó 21KM para coletar Partindo em direção onde eu estou Agora já foi E... Tá pagando 23 reais, mano É com aquele desconto que eu te falei, né? Ó, essa aqui, ó Vila Leopoldina, tal 17 Então compensa muito, cara Se você estiver próximo do endereço, onde é que você vai fazer a coleta Se não, não compensa, mano Essas corridinhas aqui, ó Dificilmente vai ser utilizada Então vamos lá Mais do aplicativo É... Não tem segredo, cara Ó, tem um registro aqui É, no caso, não foi nenhuma A carteira aqui é a minha Aqui só aparece a taxa de adesão Foi 50 reais que eu já falei no vídeo anterior E ainda não tem saldo Porque eu ainda não fiz nenhum tipo de corrida Então vai estar zerado aqui A tarefa Que eu também não vi como é que funciona Você clica E aqui, ó Você desliza para o lado E aceita a corrida, entendeu? Você clicou aqui Deslizou para o lado Aceita E aí ele vai abrir um aplicativo aqui de... De... Para você navegar Parecido com o Waze Para você navegar Até você retirar o pedido Lembrando que você tem que tirar uma foto Lá na hora que você for... Na hora que você receber a mercadoria Tem que tirar fotos Então, mostrando mais ou menos como funciona aqui o aplicativo Depois quando eu fazer uma corrida Eu também tento gravar E mostrar para vocês como foi Como que eu consegui fazer aí as corridas Mas para você que está pensando em se cadastrar Você pode cadastrar É mais uma forma aí de renda, né? Para quem tem o carro Pode cadastrar seu carro de passeio Ou um carro utilitário No caso o meu aqui Parecido com o meu E você fazer uma renda extra aí Tá bom? Então é isso Eu vou finalizando o vídeo Forte abraço Tamo junto